Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Rogue Galaxy. E caras, vamos continuar então da exatamente de onde paramos, onde enfrentamos uma caçada aqui, que era um louva-a-deus gigante, aqui nas ruínas do Rei Cancer. E caras, se você não assistiu o último episódio, recomendo demais, pois estou gravando logo após terminar o último vídeo. Então, antes de qualquer coisa, agradecendo a vocês pelo grande apoio, obrigado pela sua presença, não esqueça de deixar aquele gostei logo no início do vídeo, isso é realmente importante demais, ajuda na divulgação do vídeo. Se puder deixar o seu comentário também, eu agradeço demais. Se é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, dessa maneira você não perde nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de bom RPG, para quem curte uma boa história. Se você tiver condições e quiser ajudar o canal, se torne um membro com essa galera aí que aparece em todos os vídeos, ajuda a manter o canal sempre na ativa, trazendo esse conteúdo aí que vocês tanto gostam. Temos também esse QR Code, que é o Pix do canal, caso você queira fazer alguma doação diretamente para mim, ajuda muito também. E o Valeu Demais, com o coraçãozinho, abaixo do vídeo. Então, bora. Paramos exatamente nesse ponto aqui, onde enfrentamos o Louva-A-Deus aí, que foi até bem fácil. Então, só vai. Deixa eu só ver aqui. E ele levou todo o meu poder, né? Não era um bicho que utilizou artimanhas. Normalmente, bicho que conta totalmente com a força, ele se lasca comigo. É bala em todo mundo, mano. Não tem essa. Bora. E eu tô com a arma mais... Uma das armas mais fortes, tá? Essa Desert Seeker aqui, que eu deixei minhas armas masterizarem, e eu tô usando ela. Divine Blessing. Dragon God School. Temos uma Trap aqui. Vamos ver que tipo de Trap é essa aqui, pra gente nem perder tempo. Thief's Trap. Ah, errou o Bird. Nada de mais. Nenhum item assim tão incredible assim. Vamos ver aqui. Vambora. Star Charm. Essa arma é forte, cara. Essa arma é muito forte. Essa espada que eu tô usando agora, caras... Nenhum item aqui. Tamo olhando tudo aí. Todos os pedacinhos que puder olhar, a gente tá olhando. O negócio é se aparecer um item aqui debaixo da água aqui. Aí ferrou. Eu não tenho olhado nenhum, mano. Mas o que me deixa mais tranquilo é saber que... Opa, tem um save point aqui. Ah, quero nem saber, rapaz. Apareceu save point. É isso que eu gosto nesse jogo. Essa quantidade de save points aí. Ainda são uns save points bons que recuperam todo o seu lifinho. Muito bom. Cara, sem contar as armas desse jogo são um show à parte, né? Armas e tudo. Mari. Eu nunca pensei que haveria crianças vivendo em um lugar assim. Tempos são difíceis pra todos aqui nesses dias. Tô gravando diretamente do último vídeo que eu gravei, tá? Então... Estou adiantando vídeos. Assim que eu posso, eu não tô exausto. Aí a gente grava uns videozinhos a mais pra nunca deixar faltar pra vocês, meus caros. Que gravação está tendendo? É, crianças. O que vocês estão fazendo aí? Tigger. Supostamente pra ser as ruínas de um rei. Mas eu não vejo nada que você possa chamar de tesouro. Tinha que ser um bicho. Eu pulei, cara. Nesse tipo de bicho aí eu uso habilidade aqui, ó. Cadê ele? Ó. Isso aí quebra a defesa dele na hora. Eu já falei que essa espada está pelona. Tá mesmo. Muito bom. Eu trabalhei pra isso. Eu mereço a minha espadinha. Eu veria que... Eu pensei que haveria algo mais legal, mas não há nada. Não sei se dá pra upar mais essa espada ainda, além do que ela tá. E essa espada, ela pode ser feita de uma variedade de jeitos, tá? Eu fiz do jeito mais fácil que tinha. Usando duas espadas que eu mostrei no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, eu recomendo que você assista ele. Esse jogo tem muita peculiaridade. Isso que eu nem tô fazendo os Insectron, né? Que é mais uma parte aqui do jogo. Essa espada aqui dá até gosto. Caramba. Cara, quando aparece esse monte de inimigo e não ganho nem o item, cara, eu fico muito pistola. Qual é? É ele de novo? Ah, então é você, é. Eu te avisei. Você não são quem estão pra se aproximar do Éden. É melhor que vocês saiam agora. Que pena. Não vai acontecer. Então eu não tenho escolhas. Você está no caminho do pai. A visa dessa lâmina irá ser a sua última. Não tem como vencer, tá? Não tenta. Nossa. Rapaz. Nem percebeu eu estar fazendo isso aqui. É só ficar longe dele. É só ficar defendendo, meus queridos. Só ficar defendendo. Preciso. Não é uma batalha que dê pra vencer. é um leixo. É um leixo. Fica só de longe avacalhando. Nossa. Será que essa arma é forte? Será que essa arma é forte, meu amigo? É isso aí. É isso aí. E ele conseguiu derrubar. Ele caiu? Eu seriamente duvido que ele seja o bastante pra matá-lo. Vamos. Não temos tempo a perder. Sim. Ligamos na sorte dele. Parece que eles não me perceberam ainda. Os tolos. Todos estão na palma da mão de... Palma da mão do pai. O cara deixou a gente passar assim de boa, né? Vamos olhar aqui os retórios primeiro, cara. Dá pra cair? Não dá. Eu vou ali no save point e recuperar meu life. Bora. Cara, Illusion Sword é uma coisa de outro mundo, tá? Eu tava com... Um timer em cima da cabeça era a impressão minha. Acelerar aqui pra ele subir mais rápido. É, a gente sabe que o Zegrin tá envolvido em alguma coisa. A gente só não sabe de que lado que ele tá. Mas se ele tá envolvido em alguma coisa, ele tá. É. Ainda bem que eles decidiram pra gente descer, não subir, cara. Porque subir essas escadas iam ser um porre. Subir essas escadas seria um porre demais. Essa espada tá um luxo, hein? Tá bonitona. Aqui, a Star Charming sem perda de tempo. Habilidades, Illusion Sword e Darlene. Nossa, até um pecado essa arma aqui, hein? Quero nem saber. Pior pra eles. Pior pra eles. Pior para os meus inimigos que terão que lidar com essa espada do mal. Bora. Rain's Area 3. Ó, temos uma loja ali. Vamos falar com ele. Tudo que é loja, a gente tá interessado. Mamaco. Vamos ver aqui. Star Charming. Balas. Assim que vir um lixo desse. Galera, deu bom. Nem preciso dizer, né? Nem preciso dizer que eu fico bravo quando aparece um monte de... Tô surpreso que um lugar desse até existe. Eu realmente não tinha ideia. Mas de qualquer jeito, você quer alguma coisa? Eu tenho muitas coisas úteis. Vamos ver, eu decidirei se as suas coisas são úteis. Paralize Guard. um dia tem três, não preciso de mais. Pressure Pump. Vou precisar disso. Pô. Chaos Clip. Pode comprar. Iron Cube. Tem 49 por cima disso. Iron Board. Carbon Alloy. Pode comprar. Mellow Bananas. Compra. Daqui pra frente, tudo que puder comprar, compre, compre, compre. Quantos... Se tiver um save point aqui por perto, era interessante fazer um negócio. Voltar lá em Zerard e aumentar meu nível de Hunter. Seguimos. Por dungeon, tô usando uma equipe diferente. Vocês estão vendo aí que a cada dungeon que eu entro, eu mudo a equipe. Como eu já falei pra vocês, eu tenho decidido que sala. Que sala, cara. Olha, apareceu... Que tem como, cara. Puts, cara. Dá de brincadeira de mim, né, cara. Primeiro que eu preciso tirar esses... Cara, é muito lixo, cara. Tem como. Ainda mais nos bichos lixos desse aqui. Pô, ela tá só com o Dezel, cara. Tem como ganhar essa batalha fazendo isso aí. Ah, manda ver. Demora muito se você tá carregado, cara. Ainda mais esses bichos aí. Não tem como. Se eu tivesse conseguido já de início, ter dado ali uma habilidade. Olha aí. Tem que prestar muita atenção, cara. Smoke. Ah, olha só. O itemzinho. Eu vim aqui no canto aí um itemzinho ali, ó. Nossa, olha esse bicho aí, cara. Mas... Vamos lá. Digo Top Dog. Vamos aqui. Flash Swirl. Vai. Nossa. Eu acho que eu tô um pouquinho forte. essa arma que eu tô realmente é braba. Que beleza, hein? Bora. Bater não. Change. Subweapon. Monograph. Espera um pouquinho. Bala. Ele. Change. Eu tive sorte de não levar ele, hein? Bota a arma de volta e vambora. Acertou com o Fire. Lixo. Acabou com esse lixo aí. Ó, não é pra morrer, né, cara? Hum, queimadura. Não, não é pra subir aí não, cara. Bora, bora, bora. Aê. Hunter Coin. Muito bem usada. Aqui a gente tá ganhando bastante Hunter Coin, então vai ser útil. Um pouco mais pra frente, hein? Opa, temos outro Save Point ali. Caramba, olha. O bichão ainda dá até medo, rapaz. Deixa eu ver se ela consegue tirar dano com um ataque de longe. Não consegue. Vamos usar aqui um Flash World. Aqui, Top Dog. Não precisa mais que isso. Ele tá mirando no outro. Já era. Onde é que tá o outro? O cara bugadaço ali embaixo. Lápis Lazuli, sempre bom. Sempre é bom encontrar um Save Point, né? Star Charm. Beleza. Balassa todo mundo. Certo. O que que tem aqui? Vamos olhar os outros lados primeiro. Vamos ver aquele item lá que tá dando mole. Já usei alguma coisa errada, mas tudo bem. Quando eu uso a habilidade, não preciso estar usando o carregado. Já caiu duro ali. Ah, eu. resolvido. Bicho, lixo. Já tá no máximo a minha arma ali. Agora é só deixar ela no Master. Como é que tá as armas dos outros aqui? Aliás. Tá em processo. Essa aqui ainda falta bastante pra ficar Master. As armas deles. Equipment. Bastante. Volta. Nossa, aqui dela mesmo. Caramba. Pesadão pra deixar no máximo. Não é muito fácil deixar as armas no máximo não, cara. Black Owl. molhar tudo. Não tem nada assim de... Não é. Não tem nada assim de upgrade interessante. Ele usa top dog como sempre. Flash world já é exagero. Great. Aê. Aqui ganha de um em um ponto, cara. Isso aí é meio demorado essa... Pra deixar Master e as... Aqui nada. Illusion's World. Isso aí é bom pra caramba. Cara, o Illusion's World é brabo pra caramba mesmo. Gostei. Bem que vocês disseram. Usar em todos os chefes. Mais um save point aqui. O louco. O jogo, ele... Ele avacalha um pouquinho na quantidade de save point. Star key. Perfect. Digamos que o lugar é meio grande mesmo, hein? Meio bastante. Bota os outros aí. Vamos? Isso. Primavera. Bife. Continuando. Vindo uma árvore... Uma árvore somonosa ali. Difícil acertar, hein? Tchau, árvorezinha. Não tenho pena daqueles que ficam... Eu acho que o meio é o Mimic, hein? O do meio é Mimic. Já prepara. Eu acho que o item ali não podia ter descartado, hein, cara? Aquele item ali não podia ter descartado. Tá, cara. Não é nada demais da pra conseguir mais desse item, mas eu tenho que ficar esperto nisso aí, cara. Isso aqui é um... Sabia? Ah, levei, cara. Foi muito rápido. Tendo equipamento. Vamos aqui. Isso não pode acontecer mais, cara. Tem que ficar esperto. Não vou perder item importante. Mimic, lixo. Murra! Murra, Mimic, lixo. Tchau. Tem que ficar muito esperto, cara. Esse negócio de item máximo que dá pra levar é um pé no saco. Eu odeio esse negócio aí, cara. E não poder levar os itens que eu quero. Bora. O que que nós temos aí? Topdog. Arainha do mal. Capilidade. Desert Wind. Quero nem saber se... aqui eles vêm. Você acha que eu vou ir fácil? Tem a defesa. O Digo defende bem. É a primeira vez que eu vejo ele defendendo super bem aí, hein? Pelo menos o computador que está controlando ele é esperto. Não adianta. Eu ia usar a habilidade. Acabar com esse ficho, vai. Pode usar. Não, não vai morrer, não. E zero em um alói. Isso é bom. Vamos aqui. Vamos aqui por baixo. Uma besta. Aquele item que eu deixei para trás é uma Dark Music Box. Esse item eu posso conseguir, inclusive, aqui. Então, não estou preocupado. Cara, esse bicho aí enche o saco. Já usa uma habilidade de... Digo aí também. Hum, está sim. Hum. Deixa eu ver aqui. Dead Rest End. Aba com esse bicho. Usando a Flash Sword é ataque carregado automático. Então, melhor para matar esses bichos. Não precisa ficar carregando o botão X. É, eu estou achando até agora em questão de utilidade. Né? Em questão de utilidade. Não posso dizer que... Ah, cara. Que beleza. Tem um save point aqui, se eu não me engano. É isso aí. Economizar aí. Bora. Tem bala em todo mundo. Essa arma também é forte que dói. Nossa, não tem item. Só com o Digo. O Digo não tem capacidade para isso. Steep. Switch. Ele tem uma habilidade que ataca tudo, né? Flash Bomb, vai. De novo. Flash Bomb. Tem que usar só ele para ganhar. Quando tem habilidade que ataca tudo, é fácil. Uma habilidade que ataca tudo fica bem easy. Acho que eu já posso lá reivindicar o meu Todos Inimigos em 20 segundos. Vamos usar aqui Flash Bomb. Boa. Foi muito bom, hein? Estou fazendo muitos desafios aqui. Isso é bom. Esse lugar é maior do que uma cidade da superfície. Ali, ó. Presta atenção nos itens. Ah, Luring Lamp. Cara, isso é bom, hein? Não posso deixar de lado. Meu amigo, eu tenho muito item aqui. Duas itens iguais, não tem por que ter dois itens iguais. Move. Move. É, meus caras, acho que eu ia ser fácil de... O jogo não quer te facilitar, quer... Preciso de esse trevo de quatro folhas aí, não sei onde é que eu vou conseguir. aqui. O que que é isso aqui? Fire Resistance. Bora. Fire Resistance nível 2. Abriu bastante coisa aqui, hein? Paralisa e defensa. Nossa, pra ele abriu um monte de coisa. Valeu a pena ter botado pra ele, hein? Vamos usar item que a gente tem aí parado, pô. Eternal Soldiers. Não sei o que que é isso aqui. Vamos descobrir. Pela quantidade de item que usou, deve ser coisa boa. Tem mais nada, não? Bonne Shield. Use. Bonne Shield. Nível 2. Valeu a pena. Upgradezinho, maroto. Deixa eu ver essas habilidades aí, o que que é. Bonne Shield. Cria um poderoso escudo que aumenta aliado de todos, a força de todos aliados. Digo e Zegrance, combinação. vão todo mundo em um. E... Sweet Characters. Vamos usar aqui habilidades, vamos Flash Swirl. de volta. Bedal Bird, morra. Eu tô brincando, é? Ah, Dark Music Box aí, ó. O itemzinho que eu não tinha conseguido pegar, agora eu peguei. Não é tão mal, né? Pelo menos consegui de volta. Aqui é um local onde você consegue pegar esse item que eu deixei pra trás. Vamos lá, esse lugar é muito grande, vai ficar perdendo tempo. desertamente. Machadada, tô com meio sulta, hein? Boa. É, o que eu cheguei à conclusão é que qualquer equipe se vira aqui, cara. Qualquer equipe tu se dá bem aqui. Eu não... O jumps é o que tá menos evoluído, né? O que eu menos posso dizer, mas o resto... dá pra se virar com toda a galera. Derrotar inimigos em 20 segundos, isso é moleza pra nós. Vambora. Não dou nem tempo, rapaz. Não dou nem tempo de pensar. 1100. Lembrando que a gente tá atrás das chaves pra grande tábua ainda. Pegamos já a do leão e aqui tem a de cancer. Quem que é? Ah, vai. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Já era. Foi bem isso. Opa, ganhei um monte de... É assim que eu gosto, ó. Assim que eu gosto. Olha lá. Deixei uma parte sem abrir lá no início, hein? Burro, games. Continuando. Tem um save point aqui. Depois eu já volto e abro aquela parte que eu deixei. Flash sword. Quero nem saber, cara. Deixa eu ver se a flash grenade é boa. Não. Esses bichos vêm, eles vêm de grupo, cara. Defende aí, defende aí. Vou cair. Tchau. Max Hill. Provavelmente eu não vou ter espaço pra esse negócio. itens. Certo. Ok. Você usou todos os transportadores desse planeta. O mapa pra esse planeta está completo. Agora você pode ver todos os tesouros próximos do mapa. Procure por todos que você deixou pra trás. Ah, que beleza, cara. Agora eu posso ver onde é que eu deixei os baúsitos. tá bom. Tá, vamos ver aqui o que que eu vou fazer primeiro, cara. Eu vou dar uma olhada se não tem nada que eu possa aprender que eu vou guardar esses itens tudo. Você já deram essa dica pra mim. Vambora. O que que eu vou fazer? Eu já vou equipar o item que é preciso, entendeu? É isso aí que eu vou fazer, cara. Você já tinha dado essa dica pra mim e eu não usei. Eu deixo pra usar o item por último e não faz sentido, cara. Então eu vou alocar todos os itens e eu retorno pra vocês quando terminar isso. Bora lá. Ó, tem um aqui que eu já posso aprender, ó. Wonder Hole. Tô aqui abrindo os espacinhos aqui. E aí esse aqui eu já posso aprender. Wonder Hole nível 2. E tô abrindo aqui todos, cara. Vamos lá. Abrindo todos devagarzinho. Ó, temos aqui Lightning Up. Já vou aprender aqui com o Ziggler também. Temos ganhado bastante coisa, cara. E o resto tô botando só de... Completando aqui os itenzinhos que tem. Vambora. Beleza. Só dei uma bela enganadinha aqui. Guardei alguns itens. Ó, aqui tem um Mimic aqui também, ó. Pode ver. Sanquei. Logo a gente salva. Logo a gente salva. Logo a gente salva. Deixa eu pegar os itenzinhos aqui. Lubricant. Lubricant. Ah, tem uns itens lá pra cima. Tem um save bem do lado. Nossa, eu não vi o item. Ou eu não pude pegar. Cadê o outro? Cadê o outro? Cava com ele. Cava com ele. Dark Music Box. Tô ganhando aqui. Tá bom. Vamos ver o Teleporter. Esse aí. Tem um itenzinho lá. A gente vai pegar. E olha que eu fui olhando bastante, hein, cara. E a mesa assim ainda passa item. A torte de riole aqui. Bem pertinho da gente. A gente acha que a gente pegou tudo, né? Sabe de nada, inocente. Tem outro item ali em cima. Vamos pegar tudo. Vamos lá. Vamos usar aqui um Desert Wind. Vamos outro. Aí, vai. Aí. Um item aqui, ó. Pegando os que eu deixei pra trás. A Tina achou. Esse é um item pra ela, hein. Voltar ali rapidinho. Hum, tomar esses bichos aí e defesa só com... Tem que ter Fly Sword. Não adianta. Top Dog, vai lá. Ela vai morrer. Eles dão uns pisão nela, lá já era. Ó. Com Top Dog ele já acerta. Home. Max Hill. Já vou recuperar a live dela. Porque eu tenho item demais. Eu não tirei todos os itens ainda, cara. Tem muito item. Eu ia passar muito tempo fazendo isso. Não tô interessado, não. Vai. Teleport. Vamos pra outras áreas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu deixei algum item pra cá. Esse é o problema. Não aparece se tu não tá na área. Às vezes não aparece o item que tu deixou. Teleport. Deixa eu olhar certinho aqui pra ver se eu não deixei nada. se eu não deixei nenhum item pra cá, né? Não. Acho que já posso voltar então. Vambora. E aparecem também os itens no mapa. Não é só se tu tiver na área. Então tá. Não preciso me estressar com isso, então. Dá uma salvada, né? Salvar o Jojo. Vamos aqui. O que vai me esperar aqui dentro, hein? Vamos lá. Aqui embaixo, no caso. Cancer King Altar do Rei Câncer. O quê? Será que é Borga? Vamos se apressar de Aster. Ele nem quis saber. Já pulou. Então, esse é Borga. Ah, jura que se... E olha, ele tá lutando com tropas mecanizadas de Datron. Eles devem ter vindo aqui procurando pela chave. Assalto Walkers. Temos que fazer alguma coisa. Sim, hein? É, vai lá, mãe. Peraí, peraí. Price World. Esses bichos são fortes, né? Não importa quantos... Ah, vamos lá. Top Dog. Vai lá. É... Dagger Slash. Bora. Ah, tem que quebrar o... Tem que quebrar o... Tem que quebrar o... Quebrar e ser uma barreira. Sai, cara. Bora. É... Change Equipment. Sub-Weapon. Break Barrier. Que saco esse negócio de barreira, né, cara? Deu. Change Equipment. Vamos subir o Weapon. Vamos aqui. Deu. Acabou. Já era. Vamos lá. Recuperou o Life. Acabou. Acabou. Acabamos com... Com... Com os lixo. Very easy. Do caramba. Richard Drink. E aí? Oh, não. Borga. 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 Quem é esse? Parece como um dos reis antigos. O rei Kenser. Mas por que tá aqui? Ah, não vá adiantando as coisas. Só um fantasma. Só um fantasma? Harry. Harry. Ah, não tente se mexer, Borga. Mestre. Vamos lá. Vamos lá. Você parece diferente, mas eu sei que é você. Nunca esqueceria esses olhos tão gentis. Você era o meu melhor... Retainer e meu amigo. Faz muito tempo, Borga. Meu amigo. Você tem cuidado da minha tumba por todo esse tempo? E mesmo assim eu fui incapaz de proteger o nosso reino. Que você e eu trabalhamos tantos pra construir juntos. Por favor, perdoe-me, Borga. Eu sinto muito por falhar com você. É o bastante, Borga, meu amigo. Nossa hora chegou a um fim. Você e eu não pertencemos mais a essa era. Nós somos meramente fantasmas. Andando no passado. Venha comigo, Borga. É hora de partir. Borga. Você vai... Não, Borga. Não vai. Não, Borga. Não, Borga. Borga. Adeus. Harry. Nossa, é uma referência. Você disse meu nome? Uma referência a Harry Potter, será? Ao gigantão lá do Harry Potter? Cabeludão assim? Parece, né? Adeus, Borga. Não vai ter nem mais uma batalhazinha de chefe aqui. Então, Borga era o... E ele mantinha guardando o rei todo esse tempo. Mesmo depois que ele se transformasse em uma besta. Vassal. Um vassalo do rei. Será que tá muito da Legend of Zelda, hein? O pedaço de chave do rei Cancer Obtido o pedaço do rei Cancer Beleza Harry, você tá bem? Sim, eu tô bem Melhor desse jeito Quer dizer, você viu ele, né? Borga tava sorrindo Sim, você tá certo Esse é melhor Borga finalmente voltou pra casa A casa do rei amado que ele tanto sonhava Nós vamos tentar o nosso melhor também, Borga Nós faremos o que for necessário pra sobreviver aqui embaixo Tudo bem, então Muito obrigado Agora que você tem a chave Que você veio procurar Eu acho que vocês já estão saindo Já vão sair agora, né? Você sabe disso? É, na verdade, bem, sabe? Escuta Volte a qualquer hora, ok? Estarei esperando por vocês Entendido Boa sorte, Harry Boa sorte, Harry Pode apostar Um passo mais próximo à lenda Cara O que que o Nosso amigo tá querendo aí, né? Certo, cara Vamos fazer mais um negócio aqui E um save point aqui embaixo Melhor, né? Mais rápido Vamos lá Vamos lá Bora Vamos ali no save point rapidão Vamos aqui no save point Mais rápido a gente sair daqui There's a search wind Vambora Vambora Vamos pra zerard Que aparentemente é o último lugar Que a gente tem que ir Cortando as animações Cortando as animações Facilita muito, cara O acelerômetro nesse jogo Meu amigo Vambora Indo pra cá Inclusive zerard É o último ponto Que a gente tem que ir Aqui Galaxy Corporation Entrance Já tem até o estrelinho Ali nos esperando É o próximo local Que a gente tem Pra ir Já vamos sentar Aumentar o nosso nível Com a minha Vamos ver Obter Hunter's License Ok Você tá pronto pra isso Vamos checar Vamos ver Você tem Uma Gold License Deixa eu me contar Seus Hunter Coins 35 Com 60 Você pode conseguir A Platinum Nossa É bastante, hein? Vambora A missão é ali pra cima A gente não vai A gente vai vir aqui no shop Beleza Vem no shop De Missões De caçadas The Sin Stupid Drifter E The Humor Lady Hunter Beleza É isso aí Por enquanto Bora Temos dois Opcionais Chefes opcionais Vamos fazer agora Vamos Primeiro em Burkwaka Village Bora Bora Não, não quero falar contigo não Dormir Vamos aqui De volta Por Dogernac Control Run Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos aqui Burkwaka Village Vamos ir pra cá Vamos de volta Bota pra Juraika Vamos viajar um bocado, hein? Aí Aqui Certo Vamos aqui Isto Teleport Burkwaka Village Burkwaka Village Vamos aqui Pra Creekside Beleza Vambora Bora Certo Certo Pra cá Certo Tá, estamos no caminho certo Os bichos estão aguentando, hein? Os bichos estão fortes demais Esses bichos estão de outro nível, hein? Aham Os bichos aumentaram o nível aqui, hein? Quero dizer nada Aprendi uma outra habilidade aqui, ó Winter Thunderball Beleza Tá Vamos um save point aqui Salvar aqui rapidão Bora Pra cá que nós queremos ir É, esses bichos aí não estão pra brincadeira Ou eles estão aumentando o nível junto com a gente Dos dois ou um? Infernal Fruit Aê Já era Estou em busca de uma caçada, cara Ah, finalmente encontrei, cara Tive que dar uma andada legal, hein? Olha o mapa Estava lá em cima Vim pra cá e desci aqui, ó Encontrei Finalmente, ó O que nós vamos usar? Pra chamar esse assassino silencioso Que vaga Que vaga pela floresta Segura aos céus Um branch Que nunca seca Tá, eu sei lá Eu sei qual é Inclusive é um item bem difícil de conseguir Que é esse aqui Myriad Branch Eu ganhei um aqui O que vai vir aí? Ah, esse é o inimigo? The Sin Step Drifter Teguzan Coitado Pera aí, cara Não deixa eu Flash World Pera aí Top Dog Pera aí Dagger Stash Vambora É o mesmo esquema É, mas não tá funcionando bem Porque ele é muito alto Olha lá, Pinocchio Não é tão forte assim, não é mesmo? O que será que ele vai dar, hein? Sai fora, rapaz Já era Very easy Mist Edges Beleza Arminha nova Isso até que foi É fácil, né? Não é mesmo? Temos mais um, cara Pra enfrentar Vambora Olha que esse próximo aí Gosta de meninas Tem que botar elas na equipe Pra poder enfrentá-lo Esse safadão aí Ah, vamos acabar com esse bicho aí Vixe os É, bora Nunca a gente ganha item Isso aí nunca é demais Tá, esse aqui tá vencido Até que os As caçadas no jogo São legais também Olha lá Escondido atrás da árvore Ah, tá de sacanagem, né? É, bicho invencível agora, pô É, realmente Tu pegar inimigos mais fracos Tu upa mais rápido Porque acaba a batalha Mais rápido também, né? Tá Nós vamos teleporte Nós vamos voltar aqui Pro nosso Doganark Control Run Estão fazendo até coisa demais, hein? Esse vídeo tá rendendo Esse vídeo está rendendo Nós vamos pra Vedan de novo Lá pra Vedan Bora Magic Lipstick Eu não sei se eu tenho Mais desse aí não, hein? Deixa eu ver se eu tenho ainda Esse aí é o É o batonzinho lá Não sei se eu tenho Eu não sei se eu tenho Mais desse aí não, cara Eu usei muito item No início da Parada aqui Só se eu tiver guardado Se eu não tiver Fim do vídeo, meus amigos Item Storage É, se eu não tiver Do batonzinho Tem o que fazer Aqui Pô, seria interessante Se eu tivesse, né, cara? Seria muito bom Se eu tivesse Mas pelo que eu estou vendo Eu não tenho batom Cara, acredito Não tenho mesmo, cara Acabou Usei tudo Ah, que peninha Que peninha Meus caros amigos É, cara Infelizmente Eu não tenho item, cara Eu usei tudo É o Magic Lipstick Que é um Batonzinho A gente vai deixar Pra uma outra hora Essa caçada Quando eu conseguir Mais desses itens Mas de qualquer jeito Esse vídeo rendeu bastante Fizemos bastante coisa Espero que vocês tenham curtido Se curtiu aí Deixa aquele gostei Pra apoiar Se inscreva Ative o sininho E nos vemos aí No próximo episódio De Rogue Galaxy Que possivelmente Já vamos Para o último local Das relíquias Certo? Então Aguarda aí O próximo vídeo Valeu E tchau Fui Fui Tchau Tchau